Fala, concurseira, concurseira! Nesse vídeo, nós vamos falar a respeito de sequências lógicas, falando da parte de sequência de letras. Eu sou o professor Felipe Loureiro, especialista em concurso público, e o meu propósito é te mostrar que você é 100% capaz de acertar 90% ou mais das questõezinhas de raciocínio lógico. E nesse vídeo, eu vou te mostrar como acertar 90% ou mais nas questões voltadas para sequências lógicas, onde nós vamos trabalhar a sequência de letras. Preparado? Preparado? Então, vem comigo aqui, vamos embora, vem que vem, vamos lá. Olha esse exercíciozinho que eu separei aqui para você. Abaixo tem-se uma sucessão, uma sequência de grupos de três letras. Então, ele dá aqui um grupo de três letras, ABH, e um número relacionado a ela. ABH, 11, depois DBX, 30, MAR, 32, e assim por diante. E ele quer saber qual vai ser o número relacionado à palavra PATH. P-A-Z. Felipe, meu Deus, que coisa de maluco! Eu sei que é coisa de maluco, só que cai em prova, a gente tem que saber. Então, olha só. Presta atenção. Qual a principal dica que eu tenho para te dar? Anota aí no seu papel. Quando a gente trabalha com sequência de letras, a principal dica é você colocar a posição que essa letra ocupa no alfabeto. Posição no alfabeto. Essa é a principal dica. Então, olha só. A, B, H. Por que tem esse 11 no parênteses? Porque o A é a primeira letra do alfabeto. O B é a segunda letra do alfabeto. E o H é a oitava letra do alfabeto. Quando você coloca a posição que essas letras ocupam no alfabeto, e você soma essas posições, 1 mais 2, 3. 3 com mais 8, 11. Quer ver? Vamos para a próxima. D, B, X. O D de dado é a quarta letra do alfabeto. O B de bola é a segunda. E o X é a vigésima quarta. Quando você soma essas posições, 4 com mais 2, 6. 6 com mais 24, dá 30. Se você fizer isso para todos eles, você vai ver que vai bater certinho. Então, nota que tudo que acontece lá em cima tem que acontecer para a palavra paz também. Você tem que seguir aquela mesma sequência, aquela mesma lógica, aquele mesmo padrão. Então, vamos lá. A palavra paz. O P. Ih, Felipe, eu não sei. Conta. Não tem que ter vergonha de contar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. K, L, M, N, O, P. O P é a décima sexta. O A. O A é a primeira letra do alfabeto. E o Z? O Z é a última. É a vigésima sexta. Você vai somar. Porque se lá em cima a gente somou, aqui embaixo tem que somar também. 16 com mais 1, 17. 17 com mais 26 dá 43. Por isso, o nosso gabarito é a letra D de Dado. D de Deus. Ah, Felipe, entendi. Então, Felipe, sequência de letras vai ser sempre a posição no alfabeto? Não, não vai ser sempre a posição no alfabeto. Mas a grande maioria das vezes, sim. Esse tem que ser o primeiro... A primeira coisa que você tem que pensar é a posição que ela ocupa no alfabeto. Tudo bem? E aí, essa dica te ajudou? Fez sentido pra você? Então, ó, aqui embaixo você tem um botão de curtir. Curte o vídeo aí. Se inscreve no canal. Tem um sininho. Aperta o sininho aí pra você poder receber todas as notificações quando a gente publicar conteúdos aqui pra te ajudar na sua preparação. Vamos ver mais questões? Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Olha essa aqui. Considere a seguinte sequência. C, F, I, L. Qual a próxima? Ai, caramba, Felipe. E agora? Usa a dica que eu te dei. O C não é a terceira letra do alfabeto? O F. Ah, eu não sei. Vamos contar. A, B, C, D, E, F. O F é a sexta. F, G, H, I. O I é a nona. I, J, K, L. O L é a décima segunda. Aí, repara que eu estou andando de três em três, tá vendo? Três, seis, nove, doze. Aquela sequência está andando de três em três letras. Então, a próxima tem que ser a décima quinta letra do alfabeto. Então, H, I, J, K, L, M, N, O. Então, a próxima letra aqui, ó, é o O. Porque o O é a décima quinta letra do alfabeto. Por isso, gabarito, letra B de bola. Caramba, Felipe. Então, eu sempre posso pensar nisso? Que a chance de eu achar o gabarito da questão é muito grande? Sim. Você sempre pode pensar que a chance de você achar o gabarito vai ser grande, sim. Tá bom? Isso é uma dica importantíssima para quando você tem sequência de letras. Tudo bem? Beleza? Ah, Felipe, entendido! Então, se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, então curte o vídeo, vai, compartilha ele aí. Aqui embaixo você encontra minhas redes sociais. Me segue lá nas redes sociais. Você encontra também outros materiais para ajudar ainda mais na sua preparação. Tá bom? Um beijão no seu coração e eu te vejo na próxima aula.